Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Infelizmente, temos uma notícia muito triste nesta segunda-feira. Assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Mas antes, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. Tenho certeza que vocês conhecem o ator Matheus Nartegalli. Ele tem tido a oportunidade rara de participar do maior espetáculo do Brasil. É como o ator bissexto em novelas define as tramas do horário nobre da Rede Globo. A atração da vez é renascer em que ele deu vida a Noberto. O artista havia falado das pausas nas gravações que começaram e que terminou em setembro. A duração das novelas é o principal motivo pelo qual eu faço poucas, revela Matheus Nartegalli que decidiu descansar carregando pedra. Após um longo período dedicado ao cinema e ao teatro, ele não era visto no formato há 11 anos, quando fez Saramandaia em 2013. Antes esteve em Da Cor do Pecado em 2004, América 2005 e Cordel Encantado 2011. No ar, desde janeiro em Renascer, que teve 197 capítulos aproximadamente, sim, é algo assustador, mas há que se pensar também pelo outro lado. São quase 200 capítulos de interação intensa com o Brasil, com o Brasil com um todo, ressalta, né, o veterano. Das conversas nos bastidores surgiu a ideia de fazer com que Norberto quebrasse a quarta parede, ou seja, dialogasse diretamente com o público olhando para a câmera. O recurso tem roubado a cena e divertido a audiência desde o início. Os telespectadores, freguesia de todas as noites, são a melhor companhia para aquele típico dono de bar, segundo o ator. Em dezembro do ano passado, João Grilo, um de seus personagens mais marcantes, retorna ao cinema em O Alto da Compadecida 2, dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda. O projeto, aguardado por muitos fãs, também recebeu críticas. Há o argumento de que Ariano Sussassuna, o autor da peça original que deu origem ao filme, não tem escrito uma continuação. É uma grande homenagem ao Ariano que sabia da existência do projeto e o apoiava. Defende o Matheus, ele celebra a chance de reviver o papel 25 anos depois. Estou muito feliz por ter podido experimentar no meu corpo mais envelhecido, mais experiente, mas talvez não mais sábio. Não sei. Diz, foi a oportunidade de trabalhar de novo com o meu melhor palhaço. Matheus, né? Eu sempre tenho desejo de cinema e sempre tenho desejo de teatro. Em Renascê, tenho uma oportunidade rara de participar de uma novela das nove, que é o maior espetáculo do Brasil. Desde sempre e por muito tempo ainda, a novela é considerada o maior texto de Benedito Rui Barbosa, autor da primeira versão exibida em 93, com direção artística de Gustavo Fernandes, que é um homem oriundo do cinema e que pilota uma equipe de diretores e diretoras altamente artísticas. Quebrar a quarta parede é procedimento do cinema, mas é um recurso extremamente teatral. Os procedimentos cinematográficos são muito comuns em Renascer. E isso faz todo sentido. Primeiro, porque a novela há muito tempo vem competindo com os streams, com o cinema norte-americano, e ela precisou se reinventar esteticamente. Segundo, porque de qualquer maneira a maior parte do povo brasileiro só tem acesso ao cinema através da TV aberta, e a novela é uma dessas janelas. E terceiro, porque depois da pandemia, a relação do público no mundo todo com o cinema está modificada. Renascer é tão cinematográfica que até pessoas que já não viam mais novelas, fãs de cinema, amigos meus, assistem. Assistem para ver qual será cada capítulo, a nova invenção, a nova beleza que Renascer pôde oferecer. Eu estou muito feliz. Pois é, gente. Vocês assistiram a novela Renascer? Deixe aí nos comentários. E se vocês gostam bastante do ator Matheus Narschegalli e acompanham a sua carreira desde o começo daquele filme O Alto da Compadecida, deixe no comentário uma nota de 0 a 10, Vamos agora para a última notícia que é muito triste. O ator de artes marciais de Hong Kong, Norman Shui, faleceu de câncer de estômago em Pequim aos 74 anos, e sua esposa, de 30 anos mais nova, também morreu de ataque cardíaco após organizar seu funeral. Em 15 de setembro, Tim Kaiman, porta-voz da Associação de Trabalhadores do Cinema de Hong Kong, confirmou a morte de Shui e sua esposa de acordo com o oriental dele. Disseram-me que ele morreu de câncer de esôfago. Ele não contou a ninguém que tinha esse problema e a maioria de seus amigos em Hong Kong não sabia sobre isso. Não sabemos por quanto tempo ele sofreu com isso, disse Tim citando pelo Sotina Mogpost. Foi muito triste também, me disseram que a esposa dele morreu logo após os preparativos do funeral de Shui. Possivelmente, a morte de Shui a deixou com dor e depressão. Shui ganhou fama por interpretar heróis de artes marciais em filmes durante as décadas de 1970 e 80. Na década de 90, ele passou a desempenhar papéis de vilão, aparecendo principalmente em filmes como Rei dos Mendigos ao lado do Stephen Cole. Durante esse período, ele mudou o foco de sua carreira para o mercado da China continental, onde permaneceu por grande parte do tempo raramente se apresentando em Hong Kong ou participando de produções locais. Shui se casou com sua primeira esposa em 1975 e eles tiveram um filho juntos, mas o casal se divorciou em 1979. No ano seguinte, ele se casou novamente, mas esse casamento também terminou depois que ele teve um caso. Em 2004, Shui se casou com sua última esposa, uma dançarina da China continental, com quem teve uma filha e um filho. Que Deus conforte o coração de todos e que descanse em paz. Sejam todos...